Oi gente, começando mais um vídeo. Bom, na semana passada eu contei pra vocês como que eu consegui perder barriga e no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês tudo que eu comi nessa fase de secar a barriga. Quem quiser saber como que eu perdi barriga, eu vou deixar o link desse vídeo que eu postei na semana passada aqui na descrição. Só acho importante eu falar aqui, eu vou dizer quais os alimentos que eu comia, só que eu não vou falar sobre quantidade e a quantidade é um assunto extremamente importante, cada pessoa tem uma quantidade diferente. De repente assim, a quantidade que eu comia pode ser muito pra você ou a quantidade que eu comia pra você pode ser pouco e pode prejudicar também o resultado. E só o nutricionista, só o profissional pode falar sobre quantidade e só depois de avaliar sim a pessoa. Então agora, bora lá que eu vou falar pra vocês tudo que eu comia. Primeira refeição era meu café da manhã. Oito e meia da manhã. Caramba, minha rotina era totalmente diferente. Hoje eu acordo muito mais cedo, tá? Bora lá falar o que eu comia. Clara de ovo, batata doce, mamão e chia. Eu lembro que nessa época, como tinha a clara do ovo e como tinha a batata doce, eu lembro que eu fazia uma panqueca de batata doce. Então eu pegava a clara, batata doce, batata doce já cozida, amassava, colocava ali na frigideira e já virava minha panqueca de batata doce. Aí depois tinha a minha próxima refeição, às 10 da manhã. E aí tinha o iogurte desnatado, chia e tinha uma fruta. Eu pude escolher, tá? Se eu queria abacate ou se eu queria banana ou se eu queria uma maçã. Caraca, gente, faz mais de 5 anos que eu não vejo esse papel. Caraca, já é até engraçado eu ficar vendo, ver como mudou meus horários, como mudou tudo. Certo! Aí tinha meio de 30 mil almoço. Então aqui no almoço tinha verdura e legumes. Então assim, não tinha específico, né? Como isso e aqui. Para verduras e legumes, eu podia escolher o que eu quisesse. E aí tinha azeite e limão. Então provavelmente esse azeite com limão era para temperar uma saladinha. Só pode ser isso. Aí tinha os carboidratos. Eu pude escolher se eu queria comer o arroz integral, ou macarrão integral, ou batata doce, ou mandioca, ou mandioquinha. Qualquer um desses eu podia escolher. E aí tinha a proteína, que eu podia escolher um frango, filé de alcatra, ou St. Peter, ou tilápia. Aí, às 15 horas, tínhamos outra refeição. Então tinha o iogurte desnatado. E aí tinha também chia e a fruta, que eu podia escolher. Abacate, banana ou a maçã, igual o lanchinho da manhã. Aí depois era 7 horas da noite. Salada e legumes. Aí aqui tem os legumes específicos. Brócolis, berinjela, abobrinha, aspargos. Eu lembro que nunca escolhi aspargos. Vocês já viram quanto custa o aspargo? Gente, caríssimo. Tipo, nunca eu escolhi aspargos. Tudo que eu comia na fase que eu queria secar ali a minha barriga. Hoje, eu tô na fase de ganho de massa muscular. E o mais engraçado é que eu como praticamente a mesma coisa. Só que, claro, em proporção diferente, né? Quando a gente quer secar a barriga, a gente tá ali no déficit calórico, né? Que é comer menos calorias do que o corpo gasta. E acaba comendo, assim, uma porçãozinha menor, né? Acaba comendo um pouco menos. Aí hoje, eu quero ganhar massa muscular. Então você acaba comendo mais, né? Então é mais calorias, né? Que você precisa pra ganhar massa. Não tem um alimento específico que faz ali emagrecer. Tipo, um alimento mágico. Ai, vou comer uma batata doce porque eu vou secar. A gente pode comer, né? Tô dando a batata doce só como um exemplo, né? Pode comer a batata doce pra ganhar massa. Pode comer a batata doce pra emagrecer. Acontece com a quantidade. É só comer a quantidade certa. Então a quantidade certa pra emagrecer, né? Aquela quantidade um pouquinho menor. A quantidade certa pra ganhar massa é aquela quantidade maior. Mas a batata doce tá aí, ó. Dos dois lados. Pra emagrecer, pra ganhar massa. Mas o que diferencia é a quantidade. Quando a gente quer perder barriga, né? Emagrecer é atividade física. Também super ajuda. Porque aí come super bonitinho, né? Aí as coisas que precisa... Pra dar aquela secadinha. E atividade física, ela ajuda essa clima de gordura. Ai, qual que é a melhor coisa, né? Que faz emagrecer. Eu não gosto de ir pra esse caminho. Prefiro o caminho de... O que é prazeroso eu fazer? Eu gosto de musculação. Eu gosto de crossfit. Eu gosto de correr. Eu gosto de nadar. Eu gosto de dançar. Eu gosto de ir pular corda. O que eu gosto de fazer? O que vai ser menos chato eu fazer? A coisa mais comum de quando você começa uma dieta. Quando você tem um objetivo ali específico. É começar super animada, né? Aquela empolgação. Aquela motivação. A coisa mais normal é depois de um tempo. Essa motivação tá mais ali pra baixo. Muito normal esses saltos e baixos. Então é aí que quando você faz uma coisa que você curte, ele ajuda, né? Porque imagina você tá ali num baixo, uma coisa que você odeia. Então assim, tudo contra, né? Então você tá ali, que saco cheio de rir. Mas aí é uma coisa que você curte. Então já é um plus pra te ajudar na motivação. E uma coisa que eu vivo com muitos altos e baixos, né? Quando eu queria o resultado de secar a barriga. Toda vez que me batia esse desânimo, o que me motivava, além de fazer uma coisa assim que eu gostava, né? Que eu curtia. Outra coisa que me motivava era quando eu pensava o que me fez começar. Ai, tipo, ai, eu quero tanto ter resultado. Eu quero tanto saber como é que é. E aí essa vontade, assim, era essa vontade de dentro, né? Que me motivava. Era essa vontade que me fazia, pô, vamos lá e tu não consegui. Porque eu tinha muita vontade de ter resultado, tinha muita vontade de ver como que é. Então era uma coisa que me ajudava, sabe? A vontade de querer conquistar o objetivo. Então era isso que sempre me ajudou quando eu batia esses baixos, assim. Quando eu tava nos altos, animada, tudo é maravilhoso, né? Continua fazendo tudo certo. Continua que o resultado vem. Eu já falei pra vocês que o meu resultado demorou oito meses. E eu fiquei muito frustrada, né? Ficava saco cheio. Caramba, procurei a nutricionista, tô seguindo a dieta, tô treinando, tô fazendo tudo certo. E eu não vou ter resultado. Só que ao mesmo tempo que me batia isso, eu pensava. Ah, eu não vou desistir, porque se eu desistir, eu nunca vou saber como é que é. A única coisa, a certeza é, continua e não desistir. Porque o resultado vem. Quando vem é super gostoso. A gente se sente bem, a gente ganha autoestima. E aí a gente fica animada. Bom, gente, então é isso. Hoje eu queria muito contar pra vocês os alimentos que eu comia, né? Tanto que eu comia, assim, na minha fase de secar a barriga. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra quem quiser assistir o vídeo que eu contei, como que eu consegui, como é que foi o processo, como foi nas frustrações, como que eu lidei. Assiste aqui o vídeo. Porque é muito legal quando você tá, começa, assim, uma dieta, você vê como que foi o caminho da pessoa. Porque às vezes você já vê a pessoa ali com o resultado e aí parece que é tudo fácil. E você vê que ela passou pelas mesmas coisas que você tá passando. Eu acho que dá, tipo, um certo conforto de ver. Nossa, eu também passou por isso. E é exatamente isso que eu tô passando agora. Poxa, que legal, né? Vou continuar o bate-papo, assim, de como que eu consegui perder barriga. E hoje eu falei pra vocês tudo que eu comi. Eu espero que ajude, que motive, que você goste aqui desse vídeo. Quem quiser me acompanhar no meu Instagram é drica.ca.olim.com.br. Eu vou amar, sabe, ter vocês aqui no YouTube, ter lá no Instagram também. E muito obrigada por assistir o vídeo. Amanhã temos mais vídeos no canal. Um beijo e um beijo pra vocês. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, tudo que você quer saber. Quem sabe, às vezes, a sua dúvida pode gerar um vídeo aqui pra vocês. Tá bom? Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho